Fala pessoal, bom dia, estamos aqui hoje com o novo Jeep Renegade Turbo, certo? Apresentando o que aqui? Descarregando a bateria, certo? Nós trocamos a bateria dele, voltou a descarregar a bateria, testamos o alternador, estava carregando, certo? Testamos o fuga de corrente, estava dando muita fuga de corrente, mais de 100 miliamperes. Onde que estava o problema? Vamos lá para vocês verem. Chega aqui dentro. Quando você pegar esse defeito, a primeira coisa que você deve fazer é isso aqui, ó. Procurar algum componente instalado nele, certo? Esse aqui já é o novo Renegade Turbo, igual vocês estão vendo aqui, ó. Quando você pega esse defeito, a primeira coisa que você tem que procurar é isso, tem alguma coisa instalada roubando carga, entendeu? Igual nesse caso aqui, ó, nós reviramos o carro inteirinho, certo? O que nós achamos aqui, ó, no chicote mexido, certo? Chicote mexido e o que? Um módulo instalado. O que está acontecendo aqui? Esse módulo está roubando corrente da bateria, entendeu? Isso aqui, ó, instalação no paralelo, ó, ó, enforca gato aqui, ó, tá vendo? Isso aqui, ó, instalação no paralelo, enforca gato ali, ó, na minha mão, no meu dedo, ó. Então o que isso aqui faz? Esse aqui é rastreador de seguradora aí que eles instalam aí, ó. Ele está roubando corrente da bateria, entendeu? Então você está com esse problema de arriar a bateria. Sai desmontando aí e vê se não tem nada instalado no chicote, ó, quadradinho para cortar a bomba aqui, ó. Tipo um mini relê ali. Isso tudo aí vai roubar a corrente da bateria. Uma dica simples e rápida aí para vocês. Lembrando aqui da bateria, vamos lá. A bateria, ela tem sensor aqui, ó, que é o IBS, que é o que monitora a tensão da bateria. Está vendo aqui? Esse sensor que monitora qual que é a tensão que ela está. Quando ela vai ficando fraca, o start-stop não funciona também, beleza? Lembrando que a bateria é certa para o start-stop também, beleza? Uau, essa aqui é a própria para o start-stop. Esse aqui é EFB, entendeu? Aí eu vou ficando por aqui. Grande abraço aí, valeu!